Fala galera, WP Dicas na área pra vocês, mais um vídeo aí, mais uma gameplay né, mais um vídeo aí dessa série jogando dominó em dupla online, vamos lá para mais um vídeo, beleza? Então, a dica principal aqui, o oponente à direita saiu com a bomba de cena, no caso aqui saiu com a bomba obrigatória, nesse caso aqui eu recomendo vocês segurarem, como aqui a gente não temos duque, vamos ter que jogar ali, obrigado, beleza? Então, vamos lá, lembrando que a gente tem que dar um passe nela para o nosso parceiro ficar à vez, nesse caso aqui eu sempre falo que início de dominó com a pedra obrigatória é a parte mais difícil, então vamos continuando aqui, vamos só deitar a bomba por enquanto, opa, já jogou errado, virou dois duques, não tinha duque, rapaz, uma rolada de bomba de ice ela passou, então não tem ice nem duque, então uma coisa já que a gente tem que prestar atenção, o oponente passou no ice e no duque, lembrando dessa estratégia aí, aqui ela não joga no ice, torcer para cair logo esse último ice, para a gente ficar com os dois últimos ice aqui, ali entra a quina, aqui entra esse duque aqui, deixa eu ver, duque vai entrar cena, passou também rapaz, duque ice nem quadra, duque ice e quadra, a gente vai prestando atenção nessas pedras aí, agora não tem jeito, a gente passou, a pedra que ela joga aqui, meu parceiro vai também, aqui ela pode fechar o jogo, eles podem fechar, não fechou, rapaz, não fecharam o jogo, tem uma bomba morrendo aí, de liso está morrendo, passou ali, ok, meu parceiro está com uma só, hein parceiro, eu sei que você não tem, a partida é fechada, você bateu o jogo na quina, vamos lá, no liso e quina, agora meu parceiro sai o jogo, o jogo, a gente vai fazer o jogo dele, ou seja, não vamos jogar na cena, beleza, ó, essa aqui é a melhor jogada que tem, tá galera, rolar a bomba já no início, quando tem aí as primeiras pedras, depois disso, não rola em bomba mais se não for estratégia, ok? Ah WP, mas como assim estratégia? Caiu o terno aqui, eu tenho a bomba de terno e a terno de cena, eu vou botar a terno de cena, porque meu parceiro saiu de cena, beleza? Ó, nesse caso aqui, vou botar quadra e cena, porque foi a pedra que ele saiu, então a gente vai puxar a pedra pra ele, ó, esse meu parceiro aqui jogou a cena de terno é porque ele não tem quina, então a gente vai quebrar com quina de terno aqui, ó, como ele lá quebrou, a gente vai deixar agora o jogo do jeito que tá, vou rolar a bomba de terno, aqui é uma rolada ideal, porque do que terno já tá na mesa, então eu vou rolar a bomba de terno, deixa eu ver, porque entra pedras moles ainda, entra ais, entra liso, o que são pedras bem frescas, ó, o liso, entra a cena, meu parceiro jogou demais, é, nesse caso aqui, ó, mesmo se eu tivesse quadra, eu não jogaria na quadra, porque a cena aqui é minha, e nesse caso aqui, meu parceiro saiu com a cena, mas como a cena é minha, eu tenho que quebrar o jogo pra ele ficar na vez, só que, e uma coisa interessante, ó, eu vou botar a cena de ais, só que tem ais de quadra fora, e se aqui tiver com todas as quadras, vai virar duas quadras e dá um passo no meu parceiro do mesmo jeito, ok? São coisas aí que a gente tem que pensar certinho, pra saber, ó, como eu falei, pra saber onde as pedras estão, ela virou duas quadras, não tem um quadra aqui, acho que vai rolar a bomba, né, será que tá com a bomba? Rolou a bomba de niso, é, ela vai rolar a bomba aqui, de quadra, só que o duque é nosso, ok? Ó, viram só? Aqui que vai lascar um pouquinho, né, torcer pra gente botar esse terno direto pra nós. Ó, eu acho que ela tem ais na mão, não é possível, mas ela tá pensando, eu acho que ela vai botar o terno direto, não botou. Aqui o meu parceiro, é, se o meu parceiro fazer dois ais, é, não, não, jogou errado. Essa rolada de, cara, como eu falei, rolada de bomba é estratégia, cara, aqui ele jogou errado, ele tinha que ter forçado a pedra dura, tem três ais fora, cara, três ais fora, que a gente bateu na cagada. Ó, terno de ais, cara, terno de ais, bota esse terno de ais, meu filho. Se ele bota esse terno de ais, eu bati, ele não passava raiva, mas vamos lá. Jogo que segue, tranquilo. Quem vai sair agora? O nosso oponente à esquerda. Então, meu parceiro tem que quebrar o jogo do oponente à esquerda. Não temos cena, ó, já passamos a cena, a gente não tem cena. Quebra essa cena que a gente fica no jogo. Como eu já passei, tem que tentar forçar o jogo pro meu parceiro. Prestando atenção nas roladas de bomba, ó, não rolou bomba. Meu parceiro também, ele tinha a opção de rolar a bomba de quina, não rolou. Claro que ele me ajudou aqui também, mas se ele tivesse também seria uma jogada ideal. Vou forçar esse liso. Por que eu vou forçar esse liso? Eu tenho um dois na mão. Se meu parceiro rolar, ajuda, porque tem um terno de cena fora, mas cena de liso ele não joga, ó. Já negou o terno de cena aqui. Se aqui tivesse terno de cena, seria a pedra ideal. Deixa eu ver aqui. Eu vou virar dois duques. Dois duques. Dois duques não, vou rolar a bomba de duque. Porque o duque de terra tá na minha mão e aí eu acabei dando passe no meu parceiro. Ah, beleza. Essa jogada aí que eu rolei, acabei atrapalhando meu parceiro. Me desculpe, parceiro. Eu podia fazer essa aqui também, mas eles ainda entrariam com cena do mesmo jeito. Eu não virei dois duques, nem dois terno, galera, porque entraria essa cena mesmo do mesmo jeito. Então, às vezes, vai acontecer dele passar. Vou forçar esse terno. Vou forçar o terno pra ver se eles quebram essa cena. A cena vai entrar a ice também aqui pra nós, ó. E tentar puxar essa quadra e tentar forçar o liso. Ó, entrou quina. Torcer pra vir a quadra aqui pra nós, né. Que a quadra, deixa eu ver. É, torcer pra não jogar pedra a mão. Jogou pedra boa demais. Ó, o ice. Aqui a gente vai dar um passo em todo mundo. Vou dar um passo aqui em todo mundo. Aqui a ice de liso. O liso é nosso. Tem uma bomba de quina morrendo. Deixa eu ver. Quadra, entra quina. Cara, complicou aí. Meu parceiro tá com três pedras. Duque de ice, duque de ice, entra quadra. Eu vou forçar essa quadra. Traz quina. Se meu parceiro tiver com a quina pra rasgar, ela bateu no terno. Partida fechada. Vamos lá. Agora eu que saio. Vamos continuando aqui. Gente, não temos liso. Vou sair... Vou sair com duque. Temos três duques. Então, vou arriscar esse duque aqui. Como falei, a gente não tem liso. Mesmo a gente sair com a bomba de cena, entraria liso. Que a gente também não tem. Como falei. Passamos no terno também. Terno liso. Passamos. Terno de quina. Quina. Meu parceiro rolou a bomba. Meu parceiro tá cheio de bomba. Aqui eu não posso fazer nada. Vou só rolar a bomba de cena. Vamos lá. Torcer pra esses dois duques sair. Vamos ver se sai aqui nessa cena. Tem muita cena, obviamente, pra sair, né? Acabou entrando mais, né? Foi uma pedra boa também. Rapaz, nosso parceiro tá cheio de bomba, hein? Já é a terceira bomba que ele rola. O liso de novo. Acho que essa aqui nós não... Não bate, não. Mas lembrando que o meu parceiro aqui não passou ainda, né? Então... Ó, entrou a pedra interessante, hein? Entrou interessante. Correu do duque. Claro que você não precisa passar aqui. Tem que passar aqui. Deixa eu ver aqui. Quadra entra... Ah, o ai está aqui. Então... Quadra entrou aqui na quina nossa. A cena. Agora vai entrar o terno de novo. Que a gente não tem. Lascou a gente. Torcer pro oponente não passar meu parceiro. Eu tento dar um passe nela no final. Deixa eu ver. Ela pode virar dois ternos, dois ais. Virou dois ternos. Acho que demorou demais pra jogar. É... Ó... Demorou demais pra jogar. Eu só jogo uma pedra. Quem tiver o terno bate. Porque qualquer pedra que eu jogo aqui é nossa, ó. Então o terno é dela ainda. Partida fechada. Bater o jogo. Vamos lá. Nosso oponente à direita vai sair. Saiu de cena. Nosso parceiro passou. Deixa eu ver aqui. Nosso parceiro passou na cena. Então já vou quebrar a cena. A única cena que eu tinha. Eu já quebrei, né, galera? Eu poderia ter jogado essa terno de ais aqui, ó. Essa terno de ais também era interessante. Terno de ais interessante. Vou botar esse terno de ais aqui. Já rasgamos a bomba de ais. Ó, ela já quebrou. Porque ela não tem terno. Isso aí... O que vai quebrar agora é esse terno de liso. Terno de liso. Ok. Botamos ali. Duque. Senna. Botou o liso. Terno de duque. Meu parceiro, eu sei que já não tinha tempo. Deixa eu ver aqui. Vamos botar. Só temos a quadra para jogar. O parceiro passou. O parceiro também não tem nada, hein, parceiro. Rapaz. Não tem nada, hein. Bater o jogo. Partida fechada. Dois pontos ainda, hein. Agora, meu parceiro, que sai o jogo. Vamos ver. Dois, três, quatro. Temos todas as pedras inicialmente. Eu acho que eu joguei errado aquela pedra no começo do jogo, né. Poderia ter jogado ais de terno. Cena de liso. Liso. Aqui a gente tem que puxar quatro no parceiro, tá, galera? Lembrando de sempre puxar o jogo de quem sai. No caso aí, parceiragem. Já caiu o quadro. Só que se meu parceiro jogar na quadra, porque não tem liso. Ok? Liso de terno. É aqui que são elas. Eu vou só rolar a bomba de cena. Eu só rolei a bomba porque a pedra que meu parceiro queria estar aqui. Então, não ia virar duas quadras. Eu sei que ele saiu de quadra. Mas seria interessante você repensar algumas setas de jogada. Viu só? Ele virou duas cenas. Aqui ele já jogou. Na cena, o nosso oponente. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou já quebrar o meu garante. Porque meu parceiro virou duas cena. Mas a cena eu já sei que era a minha. Então, eu quebrei o jogo pra ele ficar com a ponta. Provavelmente ele puxou essas duas cenas pra ser pra ele, ó. Viram só? Esse aqui passou no liso. O liso entra ais. Então, se a gente bota ais e vai fechar o jogo. Vou botar essa terno de quina. Ó, a gente bateu o jogo. Não tem problema você passar, meu parceiro. Ó, batemos o jogo. Partida fechada. Vamos lá. Quem sai agora é o nosso oponente à esquerda. Nossa, o oponente à esquerda vai sair. Só esperar andar ok. Deixa eu ver aqui. É, inicialmente temos todas as pedras. Um, dois, três. É o único ais de duque que a gente tem. Ó, aqui, galera. Eu sempre falo. Nosso parceiro tem que quebrar esse duque. A gente tem o último duque aqui. Ainda jogamos. E esse duque ali tá muito bom pra gente vir a essa quadra. E aqui também, ó. Nosso oponente já rasgou a quina. Então, já sabemos que não tá lá essa quina. Ó, aqui tá cagando o duque. Vamos lá. É, deixa eu ver. Duque de quina caiu. Cena de quina tá na mesa. É, deixa eu ver. O meu parceiro botou essa cena. Só que eu vou ter que jogar na cena dele. Vou ter que segurar esse duque. Porque se eu jogar meu último duque fora, eu vou acabar ficando na volta sem. Ó, parceiro jogou bem. Deu vida bomba, ok. Mas, vamos lá. Continuando. Liso. Deixa eu ver. O último duque tá faltando. É, acabou. Acabou que ela fez o possar o duque ali. E as duas pedras é dela. É, deixa eu ver. A quina aqui, acho que eu não jogo. A quina de ais eu não jogo. Ainda bem que ela não deu o passo na gente. Deixa eu ver. Tena de cena. Tena de quadra. É, eu não percebi. Atenção se me enrolar a bomba de quadra ou não. Porque tanto faz jogar, cair essa pedra aqui. Por isso que eu segurei. Só que aqui, ó. Não tem um ais, cara. Então, o garante veio pra nós. Mas, já vamos quebrando. Ó, aqui agora foi interessante. É, mas acabou batendo aí. Ganharam o jogo. Foram salvos pelo gong, hein? Mas é isso daí, galera. Terminamos. Foi mais um vídeo aí bem legal pra trazer pra vocês. A gente ganha, a gente perde. O importante é se divertir. Beleza? Então, tamo juntos. Até a próxima. Tchau. E fui. E aí